Olá pessoal, somos do canal Laura no Mundo e nós vamos mostrar para vocês uma cidade que não é muito conhecida pelos seus atrativos turísticos, não que ela não os tenha. Estamos falando de Brasília, da onde a gente só ouve notícias e ultimamente não muito agradáveis. Mas enfim, não vamos falar dessa parte, deixa isso para os telejornais. E hoje aqui, ao lado de Juscelino e Dona Sara, vamos conhecer um pouco de Brasília, capital do Brasil. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, aperta no sininho para receber as nossas notificações e vem com a gente conhecer esta cidade fincada no Planalto Central. Vamos começar nossa visita à Brasília pelo memorial daquele que foi o grande idealizador e que fez acontecer essa cidade. Estamos então falando do presidente Juscelino Kubitschek e aqui esse monumento, esse memorial construído pelo Oscar Niemeyer, que abriga o acervo do presidente Juscelino. É um lugar, assim como toda a cidade, que é uma grande obra de arte e tem obras do Atos Bulcão, que também está presente em várias partes da cidade, o próprio prédio projetado pelo Oscar Niemeyer. Então é um ponto de partida interessante para você fazer a sua visita à Brasília. Música 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 Aqui atrás de mim fica a cripta, né? A Câmara Mortuária do Juscelino e acima tem uma obra de arte do Atos Bulcão. É um lugar muito emocionante. É legal. Música Nós estamos no escritório da Dona Sara, de onde ela fazia toda a administração aqui do memorial, que é da família. E hoje já foi administrado, depois da Dona Sara, pela filha Márcia e hoje é por um dono neto do Juscelino. Música A gente acabou de sair do memorial JK, que está aqui atrás de mim. É uma experiência, assim, emocionante, sobretudo no contexto que a gente está vivendo, né? Não se trata de concordar ou discordar do JK, né? Mas de reconhecer naquela figura política um projeto de país, né? O cara tinha um projeto para esse país e não era um projeto pequeno, né? E, a meu ver, isso tem um contraste muito grande com o que a gente está vivendo hoje, né? Enfim, um certo vazio programático, um certo vazio de ideias, né? A gente está se perdendo no amassal de bobagens, né? De vazio de ideias, de nada, né? Então, ao mesmo tempo, assim, é alegre, é controverso, é alegre e triste você se deparar com um projeto de país que está ali dentro, né? Um pouquinho, está ali contido, né? Naquele monumento. A ideia de mudar a capital do Brasil, do Rio de Janeiro, para o centro do país, não foi uma ideia que surgiu na cabeça do Juscelino. Ela já era uma ideia ventilada no período do Brasil Império. José Bonifácio já teve essa ideia por vários motivos. Entre eles, né? Justamente, a interiorização do país, ter um domínio maior sobre o território. Outro era que a capital devia estar mais protegida, né? Porque o Rio de Janeiro é litoral, a cidade foi atacada diversas vezes. Mas, enfim, naquele período, né? Não foi possível fazer. Então, o Juscelino vai fazer isso no seu governo e, em 1960, a capital brasileira, a nova capital brasileira é inaugurada aqui no meio desse Brasilzão gigante. Estamos no Memorial dos Povos Indígenas, que fica em frente ao Memorial JK, numa construção projetada pelo Oscar Niemeyer, em formato de uma oca. Muita parte do acervo tem origem, né? Nas pesquisas de antropólogos como Darcy Ribeiro, Berta Ribeiro, mas também uma boa parte do acervo é fruto da operação da Polícia Federal Pindorama, uma operação que resgatou objetos indígenas que estavam sendo traficados. Então, ficou muito tempo guardado esse material e, para não ser destruído, ele veio para cá. A visitação é gratuita e, enfim, você precisa também conhecer esse espaço. A visitação é gratuita e, enfim, você precisa também conhecer esse espaço. A visitação é gratuita e, enfim, você precisa também conhecer esse espaço. O Parque da Cidade é um parque municipal com 420 hectares, ou seja, ele é bem grande. É um local que os moradores se reúnem, há uma série de atividades que podem ser feitas aqui. Tem quiosque, restaurante, brinquedo para criança, academia de terceira idade, vários pontos de encontro. E é um lugar em que você vai observar as obras do Quarteto Fantástico de Brasília. Lúcio Costa, com seu projeto urbanístico, obras do Niemeyer, paisagismo do Burle Marx e alguns azulejos do Atos Bulcão, como esse aqui atrás, num banheiro público. Então, é realmente um lugar encantador, que vale a pena você passear à vontade, fazer exercício, parar para olhar para nada. É um ponto que não pode deixar de ser visitado quando você vier conhecer Brasília. Música 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 E foi aqui no Parque da Cidade que Mônica e Eduardo se encontraram. Ela de moto e ele de camelo. A gente tem aqui um monumento em homenagem a essa música do Renato Russo, que faz menção ao parque. Brasília foi um local muito importante para o cenário do rock nacional, nos anos 80. E há um esforço da Secretaria de Cultura, do Distrito Federal, de marcar os locais em que as bandas se encontravam, em que personalidade, que músicos moraram, trabalharam. Então, a gente não vai fazer esse percurso do rock na capital, mas se na nossa andança por aqui a gente encontrar alguma coisa, a gente mostra para vocês. Então, passeando pelo Parque da Cidade, se você é fã do Legião Urbana, vem tirar uma foto aqui, né? E nesse cenário tão bonito, de natureza, e vem aqui ouvindo uma musiquinha, mas de fone de ouvido, né? Porque nem todo mundo gosta de rock. Música Estamos na feirinha da Torre de TV. É uma feira de artesanato que começou nos anos 1960, mais precisamente em 1964, como uma feira hippie. Então, aqui se reuniam cerca de 16 pessoas vendendo lá seu artesanato. Com o passar do tempo, e com a vinda de imigrantes para cá, o número de vendedores e a variedade de artesanatos foi aumentando. De maneira que hoje a feira é super organizada, tem cerca de 600 boxes para a exposição, né? Para os artesãos, nem todos estão ocupados, mas tem esse número. Com artesanato regional, artesanato de todo o país, e uma praça de alimentação e comida de várias regiões do Brasil. Então, aqui você vai encontrar comida mineira, comida, olhando aqui, né? Goiás, Amazonas, e tem até uma comida chinesa, né? Por que não, se Brasília é uma capital cheia de embaixadas, sobrou espaço aqui, uma comida chinesa. Então, é um lugar que é legal de você conhecer, né? Quem quer comprar artesanato e também almoçar. A feira funciona todos os dias, mas final de semana é que ela está com maior movimento. Começa às 9 e vai até às 18. Estamos na Catedral de Brasília, mais um monumento dessa cidade, que também é um monumento, né? É uma cidade monumental. A Catedral, ela foi mais um dos projetos do Niemeyer, aqui para a cidade. E ela tem uma réplica de Nossa Senhora Aparecida, né? Padreira do Brasil, porque a original encontra-se no Santuário de Aparecida, em São Paulo. Mas ela é repleta de obras de arte, de outros artistas brasileiros, né? Nós temos pinturas de Dica Valkante, Atos do Cão. À frente, temos quatro esculturas dos evangelistas, de um outro artista, esse não era nacional. É um lugar que, como a gente sempre fala aqui no nosso canal, mesmo que você não seja religioso, as igrejas são lugares muito importantes para a gente entrar e conhecer um pouco sobre a história do local em que ela está. Então, não é diferente de Brasília. É uma igreja feita toda baseada nessa questão do modernismo, né? Com as linhas arquitetônicas muito características do Niemeyer e cheia de arte por toda parte. Aqui nesse pilar, nós temos alguns exemplos de obras de artistas brasileiros, né? Então, são cenas bíblicas. Aqui o Pentecoste, crucificação, Jesus menino falando com os mestres na sinagoga. A transformação de água em vinho, né? Jesus saindo da cruz, são todas obras de Atos, vulcão. Se você olhar bem pertinho assim, você vai ver um Azinho e um B como a assinatura do artista. Aqui atrás tem a cruz que foi utilizada na primeira missa de Brasília. As estações da Via Cruzes são obras do pintor de Cavalcante. Os vitrais da Catedral foram feitos por Mariane Peretti, única mulher na equipe de Niemeyer e Lúcio Costa. Ela também foi responsável pelos vitrais de outros prédios aqui da capital. Eu acho que a coisa mais bonita dessa igreja são os vitrais. As esculturas dos evangelistas foram feitas por Alfredo Seschiati, que era um escultor mineiro. Eu tinha dito que elas tinham sido feitas por um estrangeiro, mas não. Foi por esse escultor mineiro. Então assim, essa igreja, parece que pegaram os melhores dos melhores e deram pra eles fazerem. Fizeram muito bem feito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem seu like, se inscrevam no canal se você ainda não for inscrito. Clica no sininho pra receber todas as notificações de novos vídeos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.